Olha o rock'n'roll Na guitarra Simbora! Faz muito tempo, mas a minha Você brincava porque eu O que? O que? O que? O que? O que? O amor O amor Meu favor Vida a fé A alma Só que precisa de caráter Vem! Vem! Pra crescer o coração Pra crescer o maior desperdício O que? O amor O amor O que? 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 Amém.